Música Continuando nossa temporada de comida de boteco, hoje eu te ensino a preparar um bolo... Bolinho, né? Continuando nossa temporada de comida de boteco aqui no canal, hoje eu te ensino a preparar um bolinho de mandioquinha com calabresa e queijo. Mas antes da gente partir pra receita, eu vou pedir pra você que é novo por aqui se inscrever no canal, ativar a notificação pra não perder vídeo novo e também me conta aqui nos comentários o que você gosta de comer quando você vai naquele barzinho, um boteco, pra acompanhar uma cervejinha bem gelada, um chope ou um drink. Me conta aqui. Agora sim, bora pra receita. Música Esse bolinho de mandioquinha é um clássico, né gente? Tipo uma friturinha maravilhosa que todo mundo ama. Inclusive já fizemos outra friturinha aqui de comida de boteco, fizemos um bolinho de feijoada. Vou deixar o card pra vocês clicarem. Mas enfim, esse bolinho de mandioquinha ou batata baroa, não sei como você chama aí na sua cidade. A massa, a base dele é a mandioquinha, que eu já deixei cozida, mas ela ainda tá morninha, porque vai ficar mais fácil da gente amassar. Então vou passá-la aqui, transferir pra esse recipiente e vou amassar. O ideal é você não deixar ela muito mole, né? Porque senão vai ficar na consistência de purê. Mas também não pode ficar dura, né? Senão fica muito pedaçudo. Tem que dar pra você amassar assim na boa. E o ideal é você fazer isso com ela ainda meio quentinha assim, meio morna, né? Mas sem água. Agora que ela já tá bem amassadinha, eu vou deixar ela um pouquinho de lado e começar a preparar o recheio, que é a calabresa com queijo. Na verdade, a gente vai só refogar a calabresa com um pouquinho de cebola, porque o queijo mussarela a gente vai adicionar junto depois. Mas enfim, vocês vão acompanhando aí o passo a passo. Para o recheio, a gente vai refogar, né? Como eu falei, a cebola com a calabresa. Então vou adicionar um pouco de azeite. A calabresa que a gente vai usar nesse recheio, ela tá moída. Eu acho que é a melhor forma. Se você não tiver, não encontrar ela moída, né? No mercado, perto da sua casa, ou não tiver como processar na sua casa, você pode deixá-la bem picadinha, também funciona. Então aqui já tem o azeite na panela, vou adicionar a cebola. Agora eu já vou adicionar a calabresa moída. Mexe bem a calabresa com a cebola e vou adicionar um pouquinho de pimenta do rei. A calabresa já está no ponto. Vou deixá-la aqui na panela e vamos voltar para a massa. Qual o próximo passo? A gente precisa de ovo. Então eu vou adicionar um ovinho aqui nessa massa. Mas ele tem que ser batido. Então a gente faz assim. Vai também uma pitada de sal. Pimentinha. Vou adicionar também salsinha. Não. Eu gosto de deixar a salsinha bem picadinha assim, só para dar um verdinho e sabor, claro, né? Essa receita é muito simples de fazer, bem fácil, bem deliciosa. E você pode também variar o recheio. Você pode fazer só com queijo, pode fazer com frango. Com camarão também fica delicioso, um requeijão cremoso. Enfim, usa aí a sua criatividade. Então, salsinha direto na massa. E agora a gente vai adicionar a farinha de trigo, que eu gosto de colocar aos poucos. Vamos mexer para incorporar. A farinha é um ingrediente que eu sempre aconselho você ir colocando aos poucos, para entender aí a necessidade da sua massa. Ela tem que estar soltinha para você começar a manipular. Para preparar os nossos bolinhos, eu vou passar azeite na minha mão, ou pode ser algum outro óleo aí, só para ajudar a massa a não grudar. Mari com cara de nojo. O formato do bolinho fica a seu critério. Vou fazer uma bolinha e aí vou adicionar o recheio aqui no meio. Um pouquinho da calabresa. E o queijo. O queijo, na verdade, aqui nessa combinação, vai ser só para dar uma liga, sabe? Não é assim para ser o destaque do nosso bolinho. É uma massa bem delicada, assim, bem leve. Então, gruda um pouco, é normal. Para você também não exagerar na farinha, ela ficar pesada. Então, por isso, eu recomendo passar um óleo na mão. Aí ela vai ficar assim, ó. E depois a gente vai empanar. Bolinhos prontos para a gente empanar e fritar. Uma dica, assim que vocês fizerem as bolinhas, levem um pouquinho para a geladeira antes de empanar e fritar, para ele ficar bem formatozinho, legal, não abrir, dá tudo certo. Bolinhos prontos. Agora é só fritar. Bolinhos prontos. Agora é hora de deixar vocês com água na boca, né? Gente, calabresa com queijo, não tem erro. Essa massinha de batata baroa é sucesso. E essa foi mais uma receita da nossa série de comida de boteco. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês e me marquem lá no Instagram, arroba deverneck. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto